Hoje o negro sabe ver sim e assim, hoje o negro dorme mais Já o negro dorme amor, essa raça não existe mais Hoje o negro sabe ver sim e assim, hoje o negro dorme mais Hoje o negro sabe ver sim e assim, hoje o negro dorme mais Já o negro dorme amor, essa raça não existe mais Hoje o negro sabe ver sim e assim, hoje o negro dorme mais Já o negro dorme amor, essa raça não existe mais Hoje o negro sabe ver sim e assim, hoje o negro dorme mais Já o negro dorme amor, essa raça não existe mais Hoje o negro dorme mais Já o negro dorme mais Já o negro dorme amor, essa raça não existe mais Hoje o negro dorme mais Já o negro dorme amor, essa raça não existe mais Hoje o negro sabe ver sim assim, hoje o negro dorme e faz Lá, vá, é, vá, é, vá, é, vá, é, vá, é Hoje o negro sabe ver sim assim, hoje o negro dorme e faz Lá, vá, é, 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 vá, é